Peguei três tesouras, uma de tirar volume, sabe que essa aqui são as que tem os rasguinhos aqui no meio de cada dente. Isso aqui só tira o volume e esse lado aqui você não se afia, só se afia desse lado aqui. Uma tesoura tubarão e uma tesoura curva. Tesoura de tirar volume você só usa o que? Uma lima murcha bem fina, só escorregar a lima nos dentes e pronto. E do outro lado se passa aqui, junta-se as duas e está afiada a tesoura. Tesoura tubarão é a mesma coisa como as outras. Se inscreva.